É isso, Nicole. Fizemos bonito, viu? Fomos de destaque em todo o Brasil. E deu o que a nossa pesquisa previu. Ibanez Rocha foi reeleito com 50% dos votos. Pretende priorizar a saúde pública nos próximos quatro anos, foi o que ele disse. O segundo lugar ficou com o Leandro Grasco, com pouco mais de 26% dos votos. E a gente vai ver uma reportagem da Ariane Bittencourt, que acompanhou a apuração de ontem. Foi cheia de energia, cheia de ansiedade, mas olha aí o resultado. Vamos ver. Quando a notícia da reeleição chegou, Ibanez Rocha falou com a imprensa e comemorou a vitória. Eu estou muito feliz. Acho que a vitória é o resultado do trabalho, resultado da união, resultado de unir pessoas pelo Distrito Federal. Então eu estou muito feliz, realmente. Eu não esperava que fosse no primeiro turno e eu vou continuar trabalhando por essa cidade que eu acredito muito. Apesar da larga vantagem sobre Leandro Grasco, ocupou a segunda posição durante toda a apuração. A possibilidade de um segundo turno existiu por bastante tempo. Com o avançar das horas, ela não se confirmou. Eu nunca me furtei de mostrar para a população as minhas propostas. Ao contrário do adversário, nosso oponente, que foi apenas em dois debates, nós fomos em todos. Mas, de qualquer maneira, o resultado das urnas tem que ser respeitado. Eu espero que o Distrito Federal tenha dias melhores. Eu espero que o Distrito Federal tenha um momento melhor do que esse que está passando, onde as pessoas estão morrendo na fila do CRAS, onde as pessoas estão morrendo na fila da cirurgia, estão morrendo na fila dos exames. Com 100% das urnas apuradas, Ibanez Rocha venceu no primeiro turno, com 50,30% dos votos válidos. Ele acompanhou a apuração em casa, no Lago Sul, acompanhado de amigos e familiares. Depois, a festa com apoiadores aconteceu bem aqui, em frente ao Centro de Convenções, Ulisses Guimarães. Acompanhado da vice-governadora Celina Leão, Ibanez aproveitou para expor o que planeja fazer nos próximos quatro anos da nova gestão. Tivemos que investir 3 bilhões de reais só no trato da Covid. Acho que agora nós temos condições de avançar muito na questão da saúde no Distrito Federal. E acho que essa é a principal pauta que nós temos que tocar. Então, vou mexer muito, vou melhorar muito. Tenho muita confiança de que nós temos condições de dar uma condição de saúde para a população muito melhor do que nós temos hoje. Estou muito feliz e podem contar comigo, a população do Distrito Federal pode contar comigo sempre, porque eu estou apaixonado por essa cidade cada vez mais e hoje muito mais. Estou muito feliz.